A Copa do Mundo Feminina de Futebol já começou e promete trazer muitas emoções para os brasileiros, principalmente por ser a última do trio Marta, Cristiane e Formiga. Várias repórteres de diferentes veículos foram escaladas para fazer a cobertura do evento, reforçando a importância da presença feminina na competição. Enquanto isso, em Itajaí, o esporte vem crescendo. Um exemplo disso é a parceria firmada entre o Marcílio Dias com a equipe Divas de Futebol Feminino, que agora representa as cores do marinheiro. Mas será que esse esporte tão apaixonante já está realmente liberado para o universo feminino? Bom, é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Elisa. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Viva Voz aqui pela rádio Univale e também pela TV. Você pode participar do nosso programa através das redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter. São arroba Viva Voz Univale e a nossa página no Facebook é facebook.com barra Viva Voz Univale. Nossa convidada de hoje é a Nayara Menezes, que é jogadora e vai contar aqui para a gente um pouco desses bastidores do futebol feminino. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Nayara. Boa tarde. A gente agradece esse espaço para estar divulgando o nosso trabalho e essa luta do futebol feminino que não é diferente do resto do Brasil. Aqui em Itajaí também está acontecendo não só a luta como o reconhecimento também. Legal. Claro que a gente tem esse momento bacana aqui na cidade, essa parceria do Marcílio Dias, que espero que faça a diferença. Você está a par de como funcionou essa parceria? Como é que está sendo esse trabalho? Então, o Divas é uma equipe que já existe há oito anos, sempre quem teve à frente foi a Denise, que não tem nenhum fim lucrativo, então foi sempre baseado nos patrocinadores que conseguiu se manter o time. Só que sempre naquele desejo de ter um clube de camisa para poder representar. Como a maioria das jogadoras são aqui de Itajaí, da região, conhecem o clube, a maioria é torcedora, a Denise foi atrás para conseguir essa parceria com um clube que já fosse do agrado ali de todo mundo. A gente ficou muito feliz, o presidente Lucas acolheu muito bem a ideia, apoiou desde o início e está feita agora essa parceria em 2019 e espero que por bastante tempo. E, Nayara, a gente estava conversando aqui antes da gravação do programa, o seu contato com o futebol foi bem jovem. Você pode contar um pouquinho sobre ele para a gente? Sim, claro. Com 13 anos, então, eu comecei a jogar futebol de verdade, né? Antes, um pouco, eu comecei no vôlei na minha escola, como eu falei há 14 anos atrás, não tinha muito futebol feminino. Jogava com os meninos da minha rua e tal, mas aí na escola tinha escolinha de vôlei, então eu fazia aquilo ali, mas sempre batendo com o pé na bola, batendo com o pé na bola, até que o professor, ah, vamos fazer uma escolinha de futebol feminino, então. Isso em Joinville, você estava contando? Isso em Barra do Sul, que é o lado de Joinville. Ah, Barra do Sul, pertence. Então, a cidade pequena, menos futebol feminino ainda. Então, eu fui lá, ele fez a escolinha, a gente foi competir contra Joinville, a gente foi espancada de todo jeito, porque era muito ruim o meu time. E a gente perdeu, mas o professor de Joinville gostou de mim e me chamou para fazer um teste. Fui lá, fiz o teste, aí dos 13 anos até os 18, eu joguei para o Joinville, né, futsal. O campo ainda não era tão fácil, assim, ter um time de futebol de campo, até pelo número de jogadoras que precisava, né. E, então, joguei até os 18 anos lá, parei por conta de uma lesão no joelho, que eu tive que operar e tudo mais, e depois de dois anos voltei, dei prioridade à faculdade, que fui fazer, fui estudar, e depois de um tempo consegui voltar e agora conciliar trabalho e futebol. Bacana. Agora, como é que você chegou ao Divas? Então, eu morava em Joinville, e lá eu trabalhava numa clínica que resolveu abrir uma filial em Balneário Camboriú. Então, eu vim transferida para cá. Quando eu vim, na primeira semana já precisava arrumar um time para jogar. E aí o Divas é bem conhecido aqui na cidade, fui lá, fiz um joguinho com as meninas, elas me receberam muito bem. Isso há cinco anos atrás. E aí, desde então, fiquei com o time, estou aí até agora. Giovana, só aproveitando que a Nayara falou sobre o joelho, né? Então, o joelho foi contusão adquirida jogando futebol, é isso? Sim, futebol. Eram muitos treinos, a articulação já não era das melhores, e aí sobrecarga e tudo mais, a idade, né? Muito nova, para aquela sobrecarga, e acabei machucando meio sério o joelho. Aí fiz a cirurgia, mas agora graças a Deus. Tá tudo beleza. Mas como é que é essa coisa do preparo, né? Porque eu acho que é uma das questões que envolve essa discussão de mulheres jogando futebol. É um esporte forte, né? É um esporte de... É de bastante contato, né? Agressividade, isso. Com certeza. Como é que é esse preparo? Se tem a ideia de que a mulher, teoricamente, é mais frágil que o homem, né? Então, já começa por aí. O que eu não vejo nenhum sentido nisso, porque vejo muito menos lesões no futebol feminino, vejo as mulheres muito mais fortes para essa parte, do que os homens. A gente até tem exemplos de alguns jogadores, né? Que qualquer coisa está caindo, qualquer coisa está... Sem direta. Quem será que ela não... Fica a dica. No jogo de futebol feminino, eu vejo muito diferente. Se a menina cai e tem que parar o jogo, vai porque é sério. Não tem muito isso, sabe? É mais guerreira a mulher nesse sentido. Tem que ter toda aquela preparação até muscular para ter uma estrutura reforçada para que tu possa evitar lesões, né? Mas, de resto, a preparação é comum no masculino. E como você enxerga essa importância de uma parceria entre o Marcílio Dias com o Divas para o esporte em geral da região? Aqui na região, a gente não tem nenhum... Em Santa Catarina, a gente tem dois ou três clubes de camisa. Chapecoense, Criciúma, Havaí, agora tem, enfim... Aqui na nossa região, não tem nenhum time de camisa feminino. Não tinha, né? Então, agora, a parceria Divas e Marcílio Dias vai permitir que a gente possa participar de algumas competições que são só para clubes mesmo. Então, até no Futset, que é um pouco mais necessário nessa questão de ter uma camisa para tu disputar. Então, é bem legal. A gente já participava de várias competições aqui na região e a gente teve bastante título até o que, com certeza, influenciou para que o presidente aceitasse essa parceria, né? Só que agora é mais um nível, assim, de competição que a gente vai poder avançar um pouquinho podendo representar o Marcílio. E qual seria a principal competição que vocês vão poder participar? Agora a gente está focada no campeonato de futsal que está tendo aqui da cidade mesmo de Itagiaí. Como a parceria foi agora meio que no meio do ano já, a gente não teve como programar um calendário. Daqui para frente, tem várias copas até brasileiras e tudo mais que a gente vai poder estar jogando pelo Marcílio. E como funcionam os treinos do Divas? Tem uma preparação para essas competições, para os jogos? Sim, a gente procurava manter, assim, um treino por semana, o que não é sempre possível porque todo mundo trabalha, uma estuda, então reunir o grupo todo não é fácil. Porque tem meninas que vêm de Joinville para jogar com a gente, não é 100% de Itagiaí o time. Então, a gente não estava conseguindo. Agora, com essa parceria, a gente teve que dar uma focada mais a tentar unir o grupo. Então, pelo menos uma ou duas vezes por semana a gente treina todo mundo junto. futsal e futset. Legal. Nayara, conta um pouquinho do perfil desse time, né? Quem são essas mulheres que estão aí agora reunidas nesse time? Certo. O Divas é, assim, uma coisa bem eclética. Tem meninas de uma idade mais avançada. Acho que um perfil, assim, de 18 a 28, 30 anos, porém. Então, todo mundo ali trabalha, todo mundo estuda e tenta conciliar o futebol com o trabalho, com o estudo, seja o que for. Tem meninas aqui de Itagiaí, temos três ou quatro de Joinville, mas a maioria aqui da região. Barra Velha também tem algumas, mas todas com alguma ligação aqui. Ou moraram em Itagiaí, ou alguma coisa nesse sentido. E que tipo de apoio o Marcílio Dias oferece ao Divas? Então, além de estar podendo agora estar representando como um clube de camisa, né? Realmente, várias oportunidades se abriram a partir do momento que a gente anunciou que era o Marcílio. Uma questão de patrocínio. Infelizmente, eles ainda não estavam preparados, acho, para poder dar um apoio financeiro. Agora, transporte, quando a gente precisar se locomover daqui para alguma outra cidade, eles vão estar ajudando. Os uniformes, né? Que já nos poupa bastante despesa, porque é um material caro de se estar adquirindo. E só essa questão deles estar liberando o nome já abriu muita porta para a gente estar conseguindo mais patrocínio. Isso foi muito legal. Hum, entendi. Agora, vamos falar um pouquinho, né, de futebol. A gente abriu o programa falando aí das nossas craques brasileiras e tal. Quem são as suas inspirações no futebol, Nara? Acho que para a maioria das meninas que jogam aqui no Brasil, a Marta é uma inspiração, né? Além do futebol dela, é guerreira e de onde ela veio, aonde ela chegou, né? É inspiração, não só como no trabalho dela, mas como pessoa mesmo, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o cidadinho de futebol feminino que vocês estão participando. Foram três jogos e três vitórias. Como você avalia o trabalho que tem sido feito nessa competição? Certo. A gente está muito feliz com o resultado, principalmente porque a gente não estava com o grupo 100% entrosado, né? Como eu falei, muita menina, uma de lá, uma de cá, a gente não estava conseguindo reunir todo mundo. Primeiro jogo foi mais para a gente conseguir estar todo mundo entrosando ali de novo, voltando ao ritmo. E agora, daqui para frente, é tentar manter esse resultado, né? A gente está muito feliz com os resultados positivos, a gente tomou um gol só na competição até agora. Então, a gente está bem contente. Além desse campeonato, vocês já estão de olho ainda em alguma outra coisa para esse ano ainda? Sim, a gente vai ter bastante competição. Agora, acabando o futsal, logo vai ter campeonato de areia aqui em Itajaí, que a gente foi campeão esse ano. Vai ter a segunda edição agora de inverno, né? Que vai ser ali na Beira Rio. Então, a gente também vai preparar para jogar areia. A gente joga tudo, começa com o fut. É areia, é futsal, é campo, futset. Então, a gente não pode estar parando porque sempre termina uma competição e já começa outra, né? E agora, falando sobre como você entrou, o que mais te motivou a entrar no mundo do futebol, a querer jogar, a querer estar participando de um time? Na verdade, foi uma coisa meio natural. Acho que muitas pessoas já vêm com uma coisa de competitividade, assim, eu acredito que vêm consigo já, né? E eu sempre tive isso. Ah, não sabia jogar para brincar. Eu queria competir, eu queria ganhar aquilo ali. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer um teste em Joinville, que eu vi como eram as competições e tudo mais, acho que uma pessoa que começa a competir depois não consegue jogar só para brincadeira, né? Então, acho que já era comigo isso. E também acho que eu tive sorte que todos os times que eu joguei sempre fui muito bem acolhida e sempre dava um incentivo a mais. E agora, a Copa do Mundo feminina, né? Eu acho que acaba também sendo uma outra motivação, né? Anos de Copa, o esporte acaba sempre se renovando de alguma maneira. Que tipo de perspectiva você vê para o futebol feminino brasileiro? Eu vejo que não só a Copa, como também agora, a partir desse ano, todos os clubes Série A vão ter que ter time feminino, né? Então, isso também vai ser um incentivo muito grande para o futebol feminino, porque vão abrir várias portas. Tem meninas que jogam tão bem quanto aquelas que já estão em clubes e tudo mais, só que não tem essa oportunidade de estar vivendo do futebol. Eu vejo que isso vai abrir as portas para isso agora, para aquela menina que está lá trabalhando de segunda a sexta, que ela consiga treinar de segunda a sexta. Porque ela vai ser remunerada para isso, ela vai conseguir viver disso. Legal, isso faz toda a diferença, né? Ainda nesse âmbito, nessa esfera aí de encarar o esporte profissionalmente, né? Você tem uma visão sobre como é a profissionalização no Brasil hoje? Eu imagino que não tenha muita gente vivendo já do esporte, mas qual é a tua visão disso? Olha, eu creio que no Brasil, quem queira viver do futebol e consiga é um número muito diferente. Eu acho que hoje em dia, os clubes grandes, que aqui no nosso estado, na verdade, que devem ter uns dois ou três, como eu falei, que consigam realmente manter um time para que viva só daquilo. O resto é tudo como a gente está começando agora. Trabalha de manhã, treina à tarde, trabalha à tarde, treina à noite, e assim vai. Tendo que conciliar. Espero que agora, com esse incentivo a mais, que possa realmente estar voltado a ser atleta e eu vivo do futebol. Legal. Vamos chamar o intervalinho? Vamos. A gente já volta com o programa Viva Voz, aqui com a Nayara Menezes, que é jogadora do time Divas Marcílio Dias. Estamos de volta com o programa Viva Voz. Hoje a pauta é Mulheres no Futebol. A gente convidou a Nayara Menezes, que é jogadora do time Divas do Marcílio Dias. E ela está aqui falando um pouquinho para a gente sobre trajetória no futebol, sobre a mulher no esporte, que é uma coisa tão linda o futebol e é para todos, não é mesmo, Liza? Olha quem fala, uma entusiasta do futebol feminino, né? Agora, Nayara, a gente tem que tocar num assunto que é necessário também, né? Porque por mais que a gente esteja aqui com uma atleta, que com certeza tem uma dedicação, está há tantos anos aí fazendo o esporte e tudo mais, a gente sabe, quando a gente fala de futebol feminino, tem gente que ainda faz carinha estranha, tem uma esfera e uma atmosfera de preconceito ainda, né? Então, você como jogadora, você já ouviu, você já passou? Por alguma situação envolvendo machismo? Você já se sentiu, de alguma maneira, constrangida por conta disso? Olha, graças a Deus, até hoje, são 14 anos aí que eu venho jogando, até hoje não passei por nada parecido com isso. Mas a gente sabe que existe, não aconteceu comigo, mas aconteceu com várias amigas, com certeza. Criou-se essa ideia que o futebol é coisa de homem, eu não sei porquê, eu não sei como, talvez porque começou antes, não vejo outro motivo. Mas o nosso time, assim, a Denise sempre fala, a gente tem que fazer as coisas de maneira que a gente seja respeitado onde a gente quer que vá, para poder entrar essa aí de cabeça erguida de qualquer lugar. Então, se alguém vem atacar com algum tipo de ofensa, qualquer coisa nesse sentido, a gente busca dar a resposta dentro da quadra, dentro do campo, fazendo gol e fazendo o que a gente sabe que é jogar futebol. sem revidar, sem estar respondendo ninguém, buscando confusão, porque aí sim a gente vai estar dando motivo para que falem, que já não é, hoje em dia nem tanto, mas já não era visto com bons olhos, mulher jogando futebol. Então, a gente tem que fazer tudo da maneira mais correta possível para evitar qualquer tipo de comentário, coisa nesse sentido. Você citou a própria Denise, que é a fundadora do clube e tal. Então, ela dá uma orientação nesse sentido para vocês? Com certeza. A gente já teve várias situações onde briga, confusão, contato físico mesmo, da gente ter que sair do lugar e a gente com razão, mas deixa assim e vamos sair daqui, porque ela sempre busca isso, que a gente saia da melhor maneira possível. E isso não acontece só com quem joga, não em grandes proporções, mas com jogadoras como a Marta, que já sofreu muito preconceito pela escolha de trabalhar com o futebol. Ela, inclusive, revelou em uma entrevista que, durante uma competição de futsal, o treinador da outra equipe disse que, se deixar a menina jogar, ele ia tirar o time dele de quadra. Como o preconceito ainda afeta a carreira de mulheres no futebol? Olha, eu vejo numa questão... Hoje, talvez em outras épocas, isso da Marta com certeza deve ter incomodado muito, mas hoje eu vejo o que incomoda mais em relação à valorização. Que a mulher joga, o homem joga, a mulher treina, o homem treina, e o cara ganha milhões de reais, e a mulher está ali sofrendo para poder sobreviver com o que ela ganha. Lógico, jogadoras de alto nível que já chegaram lá não vêm mais sofrendo com esse problema. Mas quem está começando, a diferença é absurda. Até hoje, alguém comentou comigo que na Suécia foi liberado para que o homem e a mulher ganhem o mesmo valor no futebol. E eu achei muito legal, porque aqui no Brasil é absurdo, não tem como comparar. Então, isso eu vejo como o maior problema ainda, a desvalorização de um sexo em relação ao outro. Pois é. Agora, a tua relação familiar mesmo, vizinhos, você falou que desde os 13, antes dos 13 você já jogava futebol. Isso chegou a causar alguma estranheza em algum momento? Não. Por incrível que pareça, todo mundo sempre apoiou. Na minha família não tem ninguém no esporte, eu não sei como eu resolvi jogar alguma coisa. Mas aí, todo mundo, quando eu comecei a jogar, todo mundo sempre apoiou, assistindo jogos, bancando material que precisava, né? No início não tinha ninguém que pudesse ajudar com isso, então era a família. Sempre me apoiou. Hoje em dia, eu trabalho com muitos idosos. Então, às vezes, conversando hora ou outra, a gente acaba comentando que joga. Eu vejo os idosos, eles gostam muito. Ah, me fala onde tem jogo, quando tem jogo que eu quero assistir. Então, eu acho muito legal isso. E a gente estava falando antes sobre como a mulher tem que trabalhar um pouco mais para estar se envolvendo nisso, até conseguir oportunidades melhores dentro do esporte. Como você faz para conciliar o seu trabalho com o esporte, com a vida em geral? Sim. Qual que é o seu trabalho? Eu sou fisioterapeuta. Então, eu busquei uma área. Eu acho que o esporte já me levou para essa área, na verdade. Por ter machucado muito cedo, tive contato com a fisioterapia, me apaixonei e resolvi que era aquilo que eu queria fazer. Então, por esses dois anos que eu falei que eu tinha machucado o joelho e tal, me dediquei à faculdade. E aí, nesses dois anos iniciais, eu não consegui conciliar. Não tinha como. Era muita coisa. E aí, depois que eu consegui arrumar um tempinho, hoje eu consigo trabalhar, consigo treinar e, aos fins de semana, vou as competições. No meu trabalho, desde o início, eu já deixei avisado. Eu jogo, eu faço isso, faço aquilo. Há alguns períodos, vou ter que me ausentar. Até hoje, não teve problema quanto a isso. Que maravilha ouvir isso, né? São novos tempos mesmo, eu imagino. Inclusive, um sinal de que são novos tempos é o fato de que, pela primeira vez, os jogos da Copa do Mundo feminina serão transmitidos pela televisão em rede nacional, né? Aqui no Brasil. Você acha que isso ajuda a mudar esse cenário? Com certeza. Até como um incentivo, um reconhecimento, né? Vai ser muito bom. E muitas pessoas que não têm a noção do quanto, quão alto é o nível do futebol feminino. Porque tem gente que fala, mas nunca assistiu o jogo. Aí vai passar na TV. Ah, vou dar uma olhadinha. Tem gente que vai surpreender, tenho certeza. Porque acha que não vai ter jogo bom. E aí vai ver um jogo de melhor qualidade. Inclusive, eu comentei que iríamos conversar com uma atleta de futebol feminino e tal. E algumas pessoas eu perguntei, né? Então, você costuma ver, você conhece futebol feminino? E, em geral, a resposta é, ah, não, acho que não. Mas você já viu? Não. Então, é bem nessa linha. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. E para quem gosta de esporte, em geral, né? Com certeza. Muito interessante. A Copa do Mundo é importante dar esse apoio para as meninas que estão sempre crescendo. Inclusive, já foram semifinalistas em 2007. Quase foram campeãs. Agora, Nayara, como você acha que os pais podem dar esse incentivo necessário para que as meninas não desistam do esporte, mesmo com provocações e comentários machistas? Olha, eu vejo que... Como a Denise sempre fala, a gente tem que manter o respeito. Eu acho que esse incentivo que ela dá para as atletas, muitas vezes, não tem em casa. Então, se desde o início, a família lá incentivar, dizer que não tem nada a ver, não é esporte de menino, e fazer a pessoa entender, a menina entender que vai ter preconceito, vai, tem que deixar isso bem ciente, mas que ela não pode desistir por conta disso. Se é o sonho dela, se ela tem aquele talento, tem que seguir em frente. Certo. Agora, Nayara, outra situação é que, aliás, também não é exclusiva do futebol, mas no futebol feminino, acho que isso fica bem evidente, é a falta de categorias de base para incentivar, então, o desenvolvimento do esporte no país inteiro. Enfim, você conhece algum clube, algum espaço em que isso acontece de uma maneira bacana? Infelizmente, não. A gente tem nas fundações de esportes, acho que a inicialização de competição começa com 15 anos. De 13 a 15 anos é a primeira competição, que é a Olesc, 13 a 16, uma coisa assim. Então, 13 anos, sendo que os meninos têm sub-7, sub-9, é muito tarde. É aquele período de desenvolvimento da criança, da parte de coordenação e tudo mais, ele já, para a menina que quer jogar futebol, ele já fica mais afetado. Se ela pudesse ter essa inicialização antes, seria muito melhor. Aqui em Itajaí, eu conheço alguns donos de escolinha que sempre comentam isso, por eu jogar e tudo mais, acaba chegando essa conversa. Ah, tem uma menina treinando lá comigo, com um grupo de 30 meninos. Então, imagina, ela tem que treinar ali uma menina contra 30 meninos. Guerreira, que ela continue treinando. Só que imagina quantas meninas, né, se a gente conseguisse, se tivesse uma turma só feminina, seria ótimo. Aí, ó, recado aí para quem está ouvindo aí o programa. Incentivo aí as meninas que querem jogar futebol. Inclusive, aumentou esse número de meninas que têm jogado. O que você acha que fez com que tenham mais meninas interessadas no futebol, que tenham se inspirado em alguém, ou algo tenha feito com que elas procurassem mais o esporte? É que eu acho que essa questão do preconceito, de pouco em pouco, ela vem diminuindo. Então, acho que até, quem sabe, em casa, na escola, não tinha essa opção dela estar jogando futebol, como eu não tive. Quem sabe, isso esteja mudando hoje em dia. E também a parte da mídia, né, que vem aos poucos mostrando cada vez mais futebol feminino. A internet, porque se tu depender da TV para tu ver futebol feminino, não tem como. Mas hoje a internet é fácil acesso, né? Então, até as crianças, creio que, possam ter visto na internet e ter incentivado um pouco mais. Legal. Agora, uma coisa que, acho que merece comentário, é que você está entrando nessa parceria divas com o Marcílio Dias, num momento muito feliz para o Marcílio. Acho que a torcida do Marcílio abraça demais o clube, tem demonstrado sua paixão e acima de qualquer situação, né? Como é que é isso, né? Você já acompanhava o Marcílio Dias antes, como é que é agora participar do clube? Certo. Ano passado, eu jogava pela Fundação do Esporte de Itajaí e a gente fez uma parceria com o Marcílio para poder jogar o Campeonato Catarinense. Então, ali, eu já tive um pouco de noção da torcida marcelista que é uma torcida apaixonada. Em Santa Catarina, eu não conheço nada parecido. No ano passado, quando foi anunciado que a gente ia jogar, já me colocaram um grupo lá de mulheres marcelistas, não sei o que mais. Muito legal. Esse ano, a gente percebeu que no futsal, a gente nunca viu nada relacionado da Marcílio. E agora que foi anunciado e que a gente já teve na mídia, né, falando um pouquinho sobre isso, no ginásio está indo gente torcer. Gente da torcida marcelista, gente da coordenação lá, tudo mais, participando, sabe? Isso é muito legal. E como você se sente tendo essa torcida tão apaixonada, torcendo, vibrando por vocês, acompanhando os jogos? Inclusive, pelas redes sociais, a gente vê maiores pessoas comentando também sobre os jogos. O que você acha disso? A gente fica muito feliz e é um incentivo a mais, né? A gente saber que tem que entrar em quadro e defender realmente aquela camisa, porque tem uma torcida, como eu falei, apaixonada pelo time. Legal. Agora, a gente começou falando da Copa do Mundo. Como é que é a tua visão? Você está acompanhando? O que você prevê aí para esses jogos, participação brasileira? Quem é o time principal que a gente precisa enfrentar? Como é que você está vendo essa Copa? Eu creio que o Brasil tem grandes chances. Apesar de estar vindo uma geração nova do futebol feminino, aquele trio ali vai fazer muita diferença. Tenho certeza. Tem Estados Unidos, Alemanha, tem vários times muito fortes de futebol de campo hoje. Mas eu creio que a gente tem bastante chance. Até porque eu creio que as jogadoras estão muito motivadas com esse incentivo que elas tiveram de estar aparecendo na TV, mas estão tendo reconhecimento no país delas, né? Importante, né? Legal. Acho que a gente pode ir finalizando. Tem mais uma pergunta, Giovana? Ah, eu queria saber qual que é a projeção da Nayara para esse ano, essas competições que o Divas vai estar participando. O que você acha que vai sair desses jogos que vocês têm para enfrentar ainda? A gente espera sempre o melhor, né? A gente tem... A gente hoje está entre os três times ali mais fortes, creio que estão participando do campeonato. Então, para o Cidadino a gente está bem confiante até pelos resultados que a gente teve até agora. A gente vai fazer de tudo para poder estar levando o título. A gente já levou um título em 2019 na praia e estamos buscando agora no futsal, né? Creio que vai... Está bem perto disso. Estaremos na torcida, com certeza, acompanhando o futebol feminino de Itagi. Legal. Então, a gente quer agradecer muito a Nayara Menezes, jogadora do Divas Marcílio Dias. Veio aí a caráter com a camisa do time. Desejar sucesso. Vamos ficar aí na torcida e acompanhando seus movimentos. quer deixar as suas últimas palavras para quem está ouvindo a gente? Então, a gente quer... Em nome do time, né? Quero agradecer a todos os patrocinadores que, embora agora a gente está sendo reconhecida a Marcílio, muito legal. Só que a gente tem gente que ajuda há oito anos. Então, a gente gostaria muito de agradecer os patrocinadores que nunca deixaram que o time acabasse. A Denise, que sempre lutando para que o time fosse e pudesse estar participando de várias competições. e convidar a todos que queiram estar ajudando na torcida. A gente vai ter jogo no dia 18, no Ginásio Vivo Silveira, às 21 horas. Já são quartas de finais, então, daqui para frente, não que já não tenham sido, mas daqui para frente, jogos mais, pegados cada vez mais. Então, a gente gostaria de estar convidando. Até mesmo quem não acompanha o futebol feminino para poder estar vendo e o nível como está bom aqui na nossa cidade. Bacana, né, Giovana? Com certeza, Elisa. Só vou dar uma última passadinha nas redes sociais do nosso programa, arroba Viva Voz Univale no Instagram e no Twitter e a nossa página no Facebook é facebook.com barra Viva Voz Univale. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.